A cultura é 100% modão, a TVC é 100% informação e juntas, cultura e TVC somos 100% você. 100% você. No Paranapungá e Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. TVC, agora! Apoio, Lojas, G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Van Jamelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, José Amilcar Congrupastos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Opa, muito bom dia! E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz? Eu sou o seu amigo Fernando Moraes. Ao meu lado o Mari Verdam, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Fernando Moraes. Muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência. Eu sou o Mari Verdam e estou aqui com o Fernando, olha, a partir de hoje. A partir de hoje. Pelos próximos 15 dias a gente se faz companhia, né? Neste jornalismo sério, eu esqueci de colocar o celular de Silencioso. Tá. É. Alô, o seu Adilson, ele quer saber, só um minuto, ele quer saber a camisa dele que você roubou dele. Lá vem. Olha, tava demorando. É camisa do seu pai isso aí? Isso é uma chamise, tá bom? Não é a camisa do meu pai. Roubou a camisa do seu Adilson. Não pode isso. Não faça isso com o seu Adilson, Mari. Até porque ele não ia usar essa camisa por conta da cor. Ele gosta de branco. Mas parece camisa, parece. É uma chamise. Chamise, chamise. Beijo pro senhor. Tá começando o nosso TVC agora. Nosso querido Israel Espíndola está de férias, gozando de merecidas férias a partir de hoje. Então a gente pede licença pra te fazer companhia aqui pelo rádio e pela TVC. Mari Verdam segue por aqui. A dona desse horário, a rainha desse horário, o nosso príncipe está de férias. Então pelos próximos 15 dias, peço licença pra entrar na sua casa, pra entrar no seu local de trabalho, pra entrar no seu rádio, pra entrar no seu carro. É nosso muito bom dia. A você que nos assistiu na reprise, boa tarde pra você. Tá começando o nosso programa. Tá começando. E olha só, a galera que tá nas nossas redes sociais, Fernando Moraes, lá no Facebook. Ah, é o Face. O Facebook, nossas lives já estão rolando e por lá é muito fácil. Sim. Curtir, comentar e compartilhar à vontade. É isso aí. E o cofre, você coloca lá a senha do cofre, comenta qual é a senha que você acha que vai abrir o nosso maravilhoso cofre. Nosso rinchuchu do cofre. Hoje, 190, acho que hoje tem 190 reais. 190 reais. Faz a diferença ou não faz? Com certeza. 190 reais pra você. Não é nem pra mim, nem pra Mari. Nem pra Matheus, nosso diretor. É pra você. Então, sapeca o dedo, manda aí no zap zap 3509-7500, continua comprando na loja do Mariano e mandando também através das nossas fanpages. Exatamente. Ainda falando das nossas fanpages, pra quem não sabe, tá chegando agora, é facebook.com barra jpnews e facebook.com barra cultura e tvc. Me permita corrigila. Jp News MS. MS. Não esquece do MS. É do MS. Mato Grosso do Sul. Lembra do nosso Mato Grosso do Sul, facebook.com barra jpnews e MS. É o nosso Instagram também, é instagram.com barra jpnews e MS. Lá no Facebook do JP News ou no Facebook Cultura TVC. Nos dois, você vai lá, compartilha, comenta, manda no grupo dos amigos, sapeca o dedo nervoso lá pra ajudar nós. Exatamente. Olha, no Instagram nós também estamos, viu? Com esses mesmos títulos. É isso aí, é isso aí. E você pode ir lá, colocar o seu nome, né? O seu nome já vai estar automaticamente lá no Facebook. Se você estiver participando através do WhatsApp, coloca também o bairro que você está assistindo, ouvindo, acompanhando, participando, aumentando a nossa audiência pela nossa Três Lagos e toda a nossa região. Olha, aqui ainda falando com você, você está ligado que a nossa promoção Grupo RCN paga o meu boleto, está sensacional, né? Está maravilhosa, todo mundo participando, nas empresas parceiras, o pessoal vai até as empresas parceiras, aliás, você fica de ouvido colado na TV e no rádio, porque a gente vai divulgando os nomes das empresas. Aí o que você faz? Vá nessas empresas, dê preferência pra essas empresas, porque aí, chegando lá, você faz a sua compra e aí você vai escanear o QR Code muito simples e aí você vai participar da promoção. Vai concorrer lá e concorre aqui também. Aqui também, exatamente. Aqui é boleto posto Nikkei. Boleto posto Nikkei é a nossa senha, você vai mandar pro nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. E você pode aí ganhar 100, 200, 300, até 500 reais, Fernando. Mas posto Nikkei é com K? É com Q? É com 2K? É com Y? Olha, coloca aí. Escreve posto Nikkei, não tem problema nenhum, né? Que o nosso sistema aceita, o que vale é a sua participação. Participação. Escreve posto Nikkei da sua maneira de escrever, né? Pode colocar com 2K e Y no final, né? Ou, como é corretamente, ou então, se você errar ali, não tem problema não. A gente aceita também a sua participação. Pois é, é isso aí. Só não vale deixar de participar. E aqui tem muita informação hoje, né? É isso aí, minha querida Mário. Hoje é dia de movimentação na Câmara de Vereadores, com uma sessão especial pra tratar da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui de Três Lagoas. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer os detalhes sobre essa sessão, né? Porque é a primeira sessão pra votação da lei. A Ana Cristina Santos tá lá na Câmara de Vereadores, acompanhou a sessão e vai trazer todos os detalhes pra gente. E o Albert Silva tá pelas ruas da cidade e vai trazer o quê? O Bizu, o BO, o que que aconteceu, quem que tá tomando café de canequinha, quem que tá ali, né? Só uma canequinha assim na grade velha de guerra, fazendo pulso de canário, né? Só esperando o pulseira. É, a pulseira de prata cantando, né minha querida Mário? Exatamente. Olha, hoje é dia do nosso quadro Papo Reto e nós vamos entrevistar o delegado titular da Polícia Federal de Três Lagoas. Ele assumiu recentemente a delegacia e fala sobre a atuação da PF em toda a região, né? E principalmente o contrato do tráfico de drogas. É isso aí, a gente quer bater esse papo com ele, esse papo reto. O Israel Espindol, antes dele sair de férias, ele bateu aquele papo e a gente exibe esse bate-papo na íntegra aqui. Um bate-papo bastante interessante. A gente quer saber mais, né, sobre esse homem da lei que está aqui nos ajudando e ajudando a nossa região. Só tem gente que não tá gostando muito dele não, né? Que a bandidagem não tá gostando muito não. Olha só, o Albert também tem um recado pra gente, ó. Vamos saber onde que ele está neste exato momento, Albert. Bom dia, Fernando. Nas ocorrências das últimas 24 horas, nós vamos destacar que uma mulher de 29 anos, ela vai ter que ir até a primeira delegacia a se explicar porque o veículo que ela iria registrar no Detran estava adulterado. Nós vamos falar também de um homem que tá sendo ameaçado. E o que aconteceu? Dois homens foi até a residência dele e aí disseram que iria matar. Ameaçou ele de morte, viu? Já já eu conto detalhes desta ocorrência também. E um casal se envolveu em um acidente. O motorista do carro que estava envolvido nesse acidente acabou não prestando aí o devido socorro. Eu conto já já todas essas ocorrências. Pois é, tudo isso e muito mais o nosso TVC agora. A gente vai falar de cultura, vai falar de educação. Aliás, o número de inscritos no Enem em Três Lagoas, mais uma vez, ficou abaixo do esperado. Pois é. Parece que muita gente não tá interessada, não tá querendo mais fazer o Enem, não tá querendo mais participar do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós temos também hoje, Mário, uma reportagem sobre esse assunto. E a avaliação dos profissionais da educação sobre esse baixo índice. O que isso quer dizer? Será que a pessoa tá desinteressado? Será que o Exame Nacional do Ensino Médio não tem tantas vantagens assim pra você que tá estudando? A gente precisa entender o que é isso aí, né? Então os profissionais da educação vão falar isso pra gente. E ainda as nossas promoções. Pois é, aqui nós temos muitas promoções. Hoje nós já falamos de Grupo RCN Pago Meu Boleto, o Cofre, que tem parceria lá com a Lojas Mariano. E também, né, Meu Bom Vizinho. Meu Bom Vizinho, você pode participar. Tem Mundo das Tintas também. E é tudo através do nosso WhatsApp. 3509-7500. E é tudo seu. Participa aí. Daqui a pouquinho a gente volta com informação, música, prestação... Música não. Música? Você vai cantar? Vou, vou cantar. Você vai cantar? Eu vou cantar. Nossa, gente, chegou a chegar. Vou pegar meu violão. Vou pegar meu violão. Tá bom, vou acompanhar. BBC, agora. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10. Ou manta pet, só R$14,99 cada. Toca pet M por R$39,99. Casa pet eco dog, número 2, de R$89,99. Por R$49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Os incêndios do Pantanal fazem muito mal para o meio ambiente, para a saúde e para a economia. Não ateie fogo em folha ou lixo em seu quintal ou em beira de estrada. E cuidado com materiais inflamáveis ou fazer fogueiras. Se trabalha no campo, evite penalizações. Peça autorização para queima controlada e siga as orientações. Pantanal sem incêndios. Onde tem fogo, tem que ter cuidado. Ministério do Meio Oriente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só aqui na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Valentina e Vó Iolanda, antes da primeira descida de rapel. Já pensou se aqui tivesse aventura? Aventura para todo mundo, né, Valentina? Jouto, antes de descobrir Alcinópolis. Uma atração com natureza e história. Isso que eu queria aqui. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer. E muito mais do que você imagina. Mato Grosso do Sul. Meu estado, meu destino. Agora tá na hora. Tvc agora. Tá na hora da previsão do tempo. Tvc agora. E o tempo continua seco pelo estado do Mato Grosso do Sul. Gente, nós não temos previsão de chuva. Hoje em Três Lagoas, né, a mínima foi de 14 graus e a máxima chega aos 28 graus. E a umidade relativa do ar chega em média de 62%. É, tem que cuidar desse tempo seco, hein? Vamos dar um pulinho lá fora, ver as imagens do dia hoje aqui em Três Lagoas. Max Silva fez essa imagem pra gente, direto da Avenida Capitão Olinto Mancini, aqui em Três Lagoas. Tempo aberto, manhã gelada aqui, viu, gente? E a nossa cidade também decorada de perrosa. Olha, parece que o Max madrugou aqui, hein? Pegou o sol ali, começando aí no dia mesmo. Colocou a carinha no primeiro horário, o Max já foi, ó, fez imagens pra gente. Olha, gente, segundo o Centro de Previsões Climáticas, tem frente fria chegando em algumas cidades de Mato Grosso do Sul na semana que vem, com a mínima chegando a 9 graus. 9 graus na semana que vem. Será que Três Lagoas está nessa lista? Vamos aguardar, né? Porque é uma previsão, quem sabe muda aí. Vamos aguardar. E amanhã? Como será que fica o tempo e a temperatura amanhã aqui em Três Lagoas e nas principais cidades da Costa Leste? Vamos saber, então, começando de Três Lagoas, mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. Brasilândia, mínima de 13 graus e máxima de 28 também. E Água Clara, mínima de 14 graus e máxima de 29 graus. Vamos saber em Aparecida do Taboado. Mínima por lá é de 15 graus e a máxima de 29 graus. Para Naíba, a mínima é 13, máxima de 28, inocência mínima 15, máxima 28 graus. Fernando Moraes. O Ministério da Educação divulgou oficialmente a quantidade de candidatos inscritos para o Enem 2023 em cada região aqui do país. Inclusive, houve a retomada do crescimento do número de participantes, só que ainda muito abaixo do esperado. E Três Lagoas segue o cenário nacional. Então, acompanha a reportagem para a gente entender a respeito dos números do Enem e o que reflete aqui para Três Lagoas. Três Lagoas teve 2.405 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2023. A quantidade representa aumento de apenas 4,61% em relação à edição do ano passado, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeiro e NEP. Neste ano, Três Lagoas teve somente 106 inscritos a mais que em 2022, que registrou 2.299 inscrições para a prova impressa do Exame. O comparativo acompanha o baixo índice apontado nacionalmente na quantidade de inscritos e o Enem está longe de se aproximar do gigante alcance que tinha no período de 2015 a 2019, quando atingia mais de 5 mil inscritos na cidade. Marcos Prudente é professor e dá aulas em cursinhos pré-vestibular. Ele pontua que um dos problemas para o baixo índice é a falta de políticas públicas para o setor educacional. Também destaca que a modalidade EAD, que é o ensino à distância, ganhou espaço no mercado e tem despertado o interesse das pessoas. Isso não é só Três Lagoas. Na verdade, isso é uma questão que afringe outras cidades. Não podemos falar num contexto geral, visto que o número de inscrições aumentaram a nível nacional. Mas em outras cidades, em alguns pontos do território, isso se deve muito a políticas públicas que deixaram de ser ofertadas para que o estudante ganhe incentivo a estudar. As pessoas não veem o porquê continuar os estudos ainda mais em uma universidade, quando um curso simples, técnico ou até mesmo um próprio EAD já é mais fácil de ser feito do que uma universidade que tem um rigor muito mais assertivo para o aluno. Então ele não vê a necessidade mais de um diploma universitário. Infelizmente, isso vem acontecendo. Mato Grosso do Sul registrou 47.470 inscrições para o Enem 2023. Entre todas as unidades federativas, o Estado é o quinto do ranking nacional com o menor número de candidatos. Desse total, de acordo com o Inep, 29.035 inscrições foram realizadas por mulheres, 18.435 por homens. O professor também observa que a falta de interesse nos estudos é um dos problemas. Eu acredito que tem desanimado também a própria falta de interesse no estudo, que não pode ser só culpa do aluno, mas também culpa até mesmo de algumas escolas, especialmente escolas que não tratam alunos como eles devem ser tratados. O aluno tem que gostar do lugar onde ele estuda, porque se ele não gosta do lugar onde ele estuda, ele não é atingido, ele não é marcado em nada pela educação. Essa semana mesmo eu li uma reportagem sobre o que leva alunos a deixar de estudar, falando sobre isso. E muitos deles falaram, a escola não me marcou em nada. Então, se ele não vê naquela educação do dia a dia, que o professor está ali com ele, algo para ajudá-lo, para que ele possa aí galgar novas áreas de conhecimento, até mesmo empregos melhores, ele não vê a necessidade de estudar, porque ele não vê relação entre a teoria e a prática, que muitas vezes falta em várias escolas. Então, acredito eu que boa parte se deve muito à falta de iniciativa e de investimentos na educação, especialmente a educação pública. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Como nos últimos anos, o exame será realizado em dois domingos. Em Mato Grosso do Sul, os portões dos locais de prova abrem às 11 horas da manhã. O exame começa meio-dia e 30 e no primeiro dia o encerramento será às 6 horas da tarde. No segundo dia de prova, o encerramento será com meia hora menos, 5 e meia da tarde. No dia 5 de novembro, serão aplicadas 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e a tão esperada redação. No dia 12 de novembro, serão aplicadas 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Obrigado, Kelly Martins. Agora vamos lá para Campo Grande. Vamos dar um pulo em Campo Grande, na nossa querida Rádio CBN, a rádio que toca notícia na capital do estado. Toca notícia na capital do estado e toca aqui também em Três Lagoas, porque nós apresentamos o programa CBN Campo Grande. Vamos falar com ela, ela que é radialista, ela que é jornalista, ela é Karina Nunciato. Ô Karina, me conta como é que está o tempo, como é que está o tempo aí em Campo Grande. Bom dia, Fernando. Bom dia para toda a Três Lagoas. Mais uma vez, uma satisfação falar com vocês, viu? Olha só, aqui em Campo Grande, o sol está raiando com vontade, com intensidade, mas a gente está vivendo aquela sensação que, assim, logo cedinho, você tem que sair de casa com o casaquinho. Tem que botar o casaquinho, não dá para sair, assim, totalmente desprotegido. Se estiver chegando, este horário principalmente, é porque eu estou aqui no ar-condicionado, viu? Mas na rua não tem jeito, você tem que tirar esse casaquinho porque o sol está raiando com intensidade e o tempo seco também está judiando, então precisa se hidratar bastante, viu? Ô Karina, é mais ou menos aquela situação, você sai de casa cedo com a blusa, na hora do almoço, amarra a blusa na cintura, é ou não é? Exatamente! Aí no fim do dia, você pega a blusa de novo, coloca a blusa, porque esfria novamente, e aí, minha cara Karina, a nossa saúde, a gente precisa se preocupar, né? Tem que hidratar bastante, tem que evitar ali o choque térmico assim que possível, mas, infelizmente, muitas doenças aí relacionadas ao trato respiratório, os postos de saúde aqui em Três Lagoas e também os hospitais todos lotados por conta de doenças respiratórias. Como é que está aí, Karina, em Campo Grande? A gente teve um período até mais seguro do que esse que a gente está vivendo agora, lá pelos meses de abril e maio, foi bastante forte essa demanda, essa procura, principalmente em crianças por conta do vírus, essencial. Não que hoje essa situação não continue, ela não esteja perdurando, né? Mas é um cenário diferente daquilo que a gente viu realmente de grande pressão nos meses de abril e maio. Mas é como você destacou, né? Não dá para vacilar, é importante a gente se hidratar, se proteger. Pessoal que gosta de praticar, de dar de física, evitar esses horários mais quentes do dia, para se esforçar. E os idosos e crianças que têm muita sensibilidade, muitas vezes eles nem pedem para tomar água, a gente tem que ficar oferecendo. Tem que tomar cuidado realmente, hidratação também, lavar as vias aéreas com soro fisiológico também é uma indicação dos especialistas. Karina, e de saúde, a gente pula para qual pauta aí na Cidade Morena? Eu quero continuar falando sobre saúde, viu? Porque no jornalismo, muitas vezes, a gente tem que trazer a pauta que está acontecendo, muitas vezes ela está falando sobre segurança, muitas vezes ela está falando de assuntos que são pesados. Mas o assunto que eu quero trazer hoje para você, Fernanda, é sobre esperança, sobre recomeço. Porque acabou de acontecer na manhã de hoje, aqui no Hospital de Câncer Alfredo Abraão, a entrega das cinco primeiras larintes eletrônicas aqui do Estado. A entrega, ela aconteceu durante o mês de julho verde, que é um mês que recebe essa cor para conscientizar sobre os rumores de cabeça e pescoço. Durante todo este mês, o hospital irá fazer campanha de concentração, é claro, alertando sobre a importância da detecção e tratamento precoce da doença, a cirurgia da retirada da laringe é o procedimento, é o último procedimento, né? E também aquele que mais parta na vida do paciente durante o tratamento. Por isso, então, a importância do tratamento precoce para preservar ao máximo aí a qualidade de vida dos pacientes. Ao todo, 20 pacientes estão na fila de espera para receber a laringe eletrônica. A expectativa é de que até o final do ano todos recebam o equipamento. O Hospital Alfredo Abraão, ele é referência àquele Estado e cerca de 20 pacientes, aliás, cerca de 20% dos pacientes são de cidades do interior. Então, essas pessoas, né, que ficam aí no avardo nessa expectativa, também passando por tratamento em saúde, você sabe como o câncer, ele tem um impacto não só na vida do paciente, mas de toda a família. E a entrega dessas laríngues, ela devolve, né, a qualidade de vida, devolve a esperança e a comunicação para tantas pessoas. Que notícia maravilhosa, hein, Karina? Existem algumas coisas que a gente não se toca o tanto que... Como é importante até a gente perder? Agora, imagine você, do nada, você perder, por exemplo, a sua voz, a maneira com que você se comunica e perdendo automaticamente a laringe, você deixa de falar, fala com muita dificuldade e essas pessoas agora vão voltar a sorrir, porque graças à saúde e à tecnologia, juntas, de mãos dadas, elas vão voltar a falar, vão voltar a se comunicar. Que bela notícia, que boa notícia. Obrigado por essa notícia, tá bom, Karina? Obrigada, um bom dia para vocês, esperança para todos nós. Obrigado, Karina. Esperança, que bela participação da nossa querida colega Karina, que a Karina anunciou, mas fala bonita essa Karina, né? Lá direto de Campo Grande, falando de esperança. Essa palavrinha é tão pequena, mas faz toda a diferença em nossas vidas. Que a gente possa ter esperança e que essas pessoas que estão sendo agraciadas neste momento vão passar, logicamente, por cirurgias e vão ter a sua qualidade de vida e a sua comunicação novamente retomada graças à tecnologia. E se você, de repente, está passando por um problema aí difícil, como o câncer, um problema tão difícil, né? Uma doença tão difícil, que muda completamente a sua vida, que você possa ter esperança. Que nessa nossa quarta-feira você possa ter esperança. Vamos falar agora de festa, de evento, de show, de balada. Lá em Paranaíba nós tivemos a Expopar, a exposição lá de Paranaíba, aliás, muito famosa a Expopar, hein? E ontem foi aniversário, ó! É, pessoal ali da Sonoplastia tá animado, hein? É, ó! É, ó! Seguinte, ontem foi feriado em Paranaíba, ontem, terça-feira, e na segunda-feira tivemos portões abertos para o público na 59ª edição da Expopar, a exposição agropecuária de Paranaíba, que terminou na segunda-feira. O evento encerrou em grande estilo com shows com as duplas Ícaro e Gilmar e Rio Negro e Solimões, só na sola da bota, hein? Celebrando os 166 anos de Paranaíba. Mas tá velhinho essa Paranaíba, hein? O Alex Santos, conta tudo pra gente. É, e após mais de 10 dias de festa, teve fim na última segunda-feira a 59ª edição da Expopar e 19ª Expolete. O evento realizado no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira é considerado um dos maiores do setor agropecuário da região leste do estado e também centro-oeste do Brasil. A Exposição Agropecuária de Paranaíba foi dividida em duas etapas, sendo então a primeira parte voltada ao produtor rural, com exposições e julgamentos de animais, palestras, torneio leiteiro e leilões. Foram 2.400 cabeças leiloadas, sendo essas cabeças gado de corte, venda de 72 touros e um faturamento total de quase 5 milhões e 200 mil reais. Em comparação com o ano passado, em que a feira faturou 7 milhões e 400 mil reais, Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, disse que a redução tem relação com a desvalorização da rouba do boi nos últimos anos, mas o cenário já era esperado e os leilões surpreenderam na edição 2023 da feira. Já a segunda etapa, cancerizada pela empresa Bacana Eventos, contou com o rodeio em touros da equipe Rosetta, boate e shows com Ana Castela, Denis DJ e Guilherme Benuto, também a dupla Hugo e Guilherme. E na segunda-feira, show com as duplas Icaru e Gilmar e Rio Negro e Solimões, com portões abertos e tradicional queima de fogos, para comemorar os 166 anos de Paranaíba, que pelo segundo ano, atraiu também um grande público para o último dia de festa, além também de encerrar mais uma edição da Escopar 2023. E encerrando oficialmente todas as atividades festivas, em alusão ao aniversário da cidade, uma missa em ação de graças pelos 166 anos de Paranaíba, foi realizada na noite de terça-feira na Igreja Matriz Santana, no centro da cidade. A celebração contou com a presença do prefeito Michael Queiroz, de secretários, além também de outras autoridades políticas e administrativas do município, e foi marcada também por muitas homenagens à capital do Bolsão. Obrigado, Alex Santos! Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Jean Júnior. O Jean Júnior, ele é de Paranaíba e ele acompanha todos os dias o TVC Agora, o RCM Notícias, através da internet. Ele passou lá, eu estive lá em Paranaíba na segunda-feira, ele falou, Fernando, mas precisa ter um sinal da TVC aqui em Paranaíba! Enquanto a gente não chega com o sinal, na sua TVzinha aí em Paranaíba, a gente chega através das redes sociais e a gente abraça através do nosso Facebook, do rcn67.com.br, do nosso canal no YouTube também, a cidade de Paranaíba. Os nossos colegas da Rádio Cultura sempre passando as informações aqui, o pessoal estava animado lá na segunda-feira, hein? Para o show do Ícaro e Gilmar e para o Rio Nexo Limões. Aliás, gostei da grade, hein, Mário? Porque é o seguinte, Ícaro e Gilmar é dupla da nova geração aí, fazendo grandes covers e músicas autorais, grande dupla, dupla revelação aí, nos últimos dois, três anos tem se falado muito da dupla Ícaro e Gilmar e também Rio Nexo Limões, só dispensa comentários, né? Os homens, os homens é bruto, os homens é bom. Vamos mudar de assunto? A Igrejinha de Santo Antônio passou por uma restauração, mas várias pessoas têm questionado o porquê os portões da pracinha e a própria igreja têm ficado fechada nos dias em que não tem missa. Acompanhe a reportagem. Depois de ficar um pouco mais de um ano fechada devido às obras de restauração, a Igreja de Santo Antônio, em Três Lagoas, voltou a ter a celebração de missas, como explica o padre Rogério Fernandes. Lá na nossa comunidade nós estamos com dois momentos de celebração. Às segundas-feiras temos o Terço dos Homens, sempre às 19 horas, momento de oração bonito, reunindo os homens da comunidade, de toda a cidade. Esse momento de oração é aberto para toda a cidade. E na sexta-feira, no horário do meio-dia, temos a Santa Missa. Inclusive, esse é um horário específico para que nós possamos atender aqueles irmãos ali do centro que estão no horário de trabalho, horário de almoço, conseguem participar. E é bonito ver que muitos saem de fato do trabalho, passam na igreja, participam da missa, e depois seguem o dia trabalhando e dando o seu testemunho de fé. Esse é um ponto considerado turístico. Muitas pessoas que vêm de outras cidades fazem questão de conhecer a Igrejinha de Santo Antônio. Ou até mesmo quem mora em Três Lagoas faz questão de vir tirar foto aqui no local. E é por isso que elas defendem a abertura do portão, para que durante o dia as pessoas tenham acesso livre aqui nesse espaço da pracinha. A assistente de administração, Gabriela Inácio, foi até a igrejinha com o filho, mas não conseguiu nem mesmo ter acesso à praça, pois o portão estava fechado durante o dia. Isso, eu vim trazer ele para o trabalho da escola para tirar uma foto, e aí eu achei que estava aberto e estava fechado. Você acha que deveria ficar aberto? Eu acredito que sim, né? O pessoal que às vezes quer vir conhecer e tudo, ainda mais agora depois da reforma. Fica fechado. Nem fica fechado. Tem que tirar atrás das grades. Isso, a gente tirou aqui da grade mesmo. Não fica a mesma coisa. Não. O padre Rogério Fernandes disse que, por enquanto, os portões só ficam abertos nos dias de missa. Por enquanto, não. Estamos até dialogando para ver de que maneira melhor realizar. O desejo é que a gente consiga manter a igreja aberta durante um período maior. Por enquanto, apenas nesses horários de celebração. A pessoa pode estar lá tanto na segunda noite, quanto nas sextas-feiras, tanto a partir das 11 da manhã, e até ali por volta de uma hora da tarde. Nesse intervalo, a igreja está aberta, que é antes e após a missa. A igrejinha e a pracinha de Santo Antônio já foram várias vezes alvo de vandalismo. Por esse motivo, a prefeitura decidiu colocar grade e portão. Um vigilante chegou a ser disponibilizado para ficar no local, mas desde que a igreja foi restaurada, o portão permanece fechado, assim como a igrejinha, sendo abertos apenas nos dias de missa ou quando solicitado através do Departamento de Cultura. Você já assistiu o Flash nos cinemas, ô Mari? Ainda não? Mas eu descobri que ela não é o Flash, mas ela é a Flash. Ela vai sair agora da igrejinha de Santo Antônio, vai correr a cidade inteira e vai chegar na Câmara de Vereadores. Nossa colega Ana Cristina Santos chegando com informações. Para a gente, bom dia para você, Ana. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal, onde acabou a sessão, uma sessão para votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a gente fazer um balanço da sessão de hoje, da LDO para o próximo ano. A gente conversa ao vivo agora com o presidente da Câmara, o doutor Cassiano Maia. Doutor, uma sessão que era para ser rápida, mas acabou se prolongando diante de tantas emendas apresentadas. Olá, Ana. Olá a todos que nos acompanham pelo RCN. Realmente, hoje, finalizamos a primeira votação, que vai ser votada em segundo turno, mas hoje foi a primeira votação de aceite e de rejeição de algumas emendas parlamentares da nossa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. São as diretrizes para o ano de 2024, que realmente precisou ser bastante estendida aqui na nossa primeira sessão extraordinária, devido aos entendimentos de todos os planejamentos e projetos para o futuro da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Quantas emendas apresentadas, quantas aprovadas e quantas rejeitadas? Foram 18 emendas apresentadas, dentre elas, 4 foram aprovadas e 14 emendas rejeitadas no dia de hoje. Por que a maioria da oposição foi rejeitada dessas emendas? A gente entende que o governo, ele já tem um plano de governo no seu projeto eleitoral. Ao ser eleito, ele desenvolve um plano plurianual para os próximos 4 anos, que é o PPA, que aqui em Três Lagoas foi de forma participativa. E nos anos subsequentes, temos a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual de cada ano. E nesse ano de 2023 não foi diferente. O nosso gestor Ângelo Guerreiro nos apresentou uma Lei de Diretriz Orçamentária de forma ampla, de forma abrangente, que realmente contempla todos os setores, todos os serviços, realmente contempla a demanda da população. Fizemos todos os entendimentos e entendemos que 4 emendas se faziam necessárias. Duas, por erros ortográficos, que é importante fazer nós vereadores fazer essa revisão do projeto. E duas, que uma tem a ver com o entendimento financeiro do nosso devolução do Duodécimo, para a gente constar de 6% para 4%, que nós fizemos para o próximo ano, principalmente com o objetivo de ter essa economia voltada para o recolhimento da taxa do lixo para todos os munícipes do nosso município. E a outra emenda que é voltada para que esse recurso realmente seja investido na Secretaria de Infraestrutura, que é a Secretaria que tem o contrato com a taxa de coleta de resíduos sólidos. Inclusive, o senhor usou a tribuna até para justificar a não aprovação de algumas emendas, como, por exemplo, para garantir cemitério lá, velório, na verdade, no distrito de Arapuá, como transporte público. Alguns vereadores até sinalizaram que isso, então, deveria acabar atendendo toda uma cidade, não só um local específico, se fosse o caso, né? Sem dúvida. Isso é importante. É importante você estar focado e concentrado no que está sendo proposto, né? Realmente, você vai propor um velório num lugar, num determinado lugar, um transporte público num determinado lugar, e realmente a nossa cidade é um todo. Nós temos aí bairros muito distantes, então, nós temos que ter esse olhar para toda a população, né? E é nesse contexto que a lei de diretriz tem que ser feita de forma responsável, planejada, mas com uma abrangência ampla e não focada. E pelo que a gente viu em relação ao orçamento, vem apresentando uma evolução a cada ano, inclusive para o próximo ano, com um orçamento previsto de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Exatamente. Uma cidade próspera, uma cidade que vem aí com toda a sua responsabilidade, cobrando seus tributos, fazendo todos os investimentos para que a gente consiga ter uma arrecadação cada vez maior. Realmente, é notável que uma cidade responsável em promover esses tributos para você ter essa arrecadação, tem que também ser responsável e entregar a infraestrutura para a população. E esse orçamento é o que o próximo prefeito, na verdade, ainda o prefeito vai administrar do outro ano para o seguinte, que aí o futuro prefeito vai administrar? Sem dúvida. Hoje nós fizemos uma lei de diretriz para o próximo ano, que é o último ano do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que realmente vem contemplando a olhos vistos esse seu segundo mandato, fazendo aí um trabalho em excelência, uma gestão que contempla vários setores e serviços importantes para o nosso município. A segunda votação na próxima semana? Na próxima semana, na terça-feira, vamos fazer aí a segunda votação da nossa LDO e é a última votação. E vocês entram em recesso? Entramos em recesso parlamentar e voltamos em agosto. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a todos, um grande abraço. E conversamos ao vivo com o presidente da Câmara, doutor Cassiano Maia, falando então da sessão de hoje, exclusiva para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2024. Eu volto aos estúdios. Vereadores, aqui de Três Lagos, abraço para você, abraço também ao doutor Cassiano. Vamos falar com a Mari Verdam nesse momento. O que você está fazendo aí, Mari? Você está lá na mão. Aqui, porque assim, hoje é dia 5, né? Hoje é dia 5. A gente está orando, né? Pegando na mão de Deus para vir o pagamento e a gente pagar as contas, certo? Vendo se rola, multiplicação do salário. Exatamente. E daí eu estou fazendo um sorteio aqui para saber qual boleto eu vou deixar de pagar esse mês. O famoso, minha mãe mandou eu pagar esse daqui. Exatamente. E o resto, você sabe, né? E aliás, você que trabalha com cobrança, para de ligar, né? Se ficar ligando, vai sair do sorteio. Não liga não. Quanto mais você liga, se ligar, vai sair do sorteio esse mês, né? Gostou? Boa, adorei. Comigo é assim. Se eu estou te devendo e você me ligar, você vai ficar para o mês que vem. Se comporte. Se comporte. Mari, mas por que estamos falando disso? Nós estamos falando disso porque nós não temos a chance de ganhar na promoção Grupo RCN Paga o meu boleto, mas você, você tem. E olha, de duas maneiras. ou comprando nas empresas parceiras ou mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Ó. Dançarino. Só no pique, ó. É. Tem que fazer um campeonato entre você e Israel para saber assim, quem ganha. Não, ele ganha. Ele ganha. Tem experiência, né? Ele vem de Olinda, né? Ele conhece. É, exato. Falou em dança, é com ele. Mas, gente, olha só. 3509-7500 é o nosso WhatsApp. E você pode mandar mensagem aqui escrevendo assim, Boleto Posto Nikkei. Pronto. Essa é a nossa senha aqui do TVC Agora, do nosso time TVC Agora. Então, você pode mandar mensagem aqui no 3509-7500. Viu? Só no swing. Viu? Ai, ai, ai. Então, hoje, hoje, Mari, nós temos 100 reais. 100 reais? 100 reais. Hoje, assim, ó. Na sua mão. Mas o sorteio é onde? Aqui. Aqui no TVC Agora? No TVC Agora. Então, para tudo. Tá dirigindo, aí você tá ouvindo pelo rádio, tá dirigindo, para. Para o carro. Encosta o carro. Dá seta aí. É, por favor. Encosta esse carro, manda agora o WhatsApp, e você vai falar, mas como é que faz, Mari? É só mandar um WhatsApp com a palavra Boleto Posto Nikkei. Já tô concorrendo. É isso? É isso mesmo. Boleto Posto Nikkei. A nossa atendente, a Rosa, você já ouviu falar dela? Já ouviu falar. Maravilhosa. Ela já vai escanear ali, falou Boleto Posto Nikkei. Ela já joga seu número direto para o sorteio. Entendeu? Então, para tudo que você tá fazendo. 100 reais, você já paga um boleto na internet. Dependendo, já paga a tua água, ou ajuda a pagar a água, já ajuda a pagar a luz, ajuda a pagar a Tupperware. Nossa. Você que tem continha de Tupperware aí. A make, a maquiagem. Como é que eu vou ver aquela maquiagem famosa lá? Tem uma maquiagem famosa, não sei o nome dela. Não tem, como é que é o nome? Mas você tá falando... Mary Kay. Mary Kay. Você já paga a tua Mary Kay, paga uma série de coisas. 100 reais, você compra ali, tem aquele esqueminha ali de consórcio de Mary Kay, paga uma série de coisas. Exatamente. Sem eu na mão, você faz miséria. E aproveita essa oportunidade, porque 100 reais aqui no TVC agora, daqui a pouco tem cofre também, 190 reais. Entendeu? Assim, ó, chance de você participar e ganhar e deixar de ficar fazendo sorteio pra pagar boleto, igual eu tô aqui, ó, sorteando. Entendeu? É. Ó a dica. Tá na sua mão. Daqui a pouquinho. 3509-7500. Daqui a pouquinho a gente vai sortear. Aí você fica aí, depois eu faço, vou almoçar primeiro. Aí a chance passa. A chance é aquele cavalo que tá passando selado ali, ó. Vai passar uma vez só. ou você monta agora ou nunca mais. Ó a oportunidade aqui, ó. Já agarra, entendeu? É. Ó, daqui a pouquinho a gente faz sorteio, hein? Não sai daí. BBC Agora. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou o WhatsApp 99977-2557. Ronaldo, antes de ver de perto o Pantanal. Se aqui tivesse safári com animais selvagens, seria demais. Lucas, antes do seu primeiro acampamento em família, queria um momento para curtir e nunca mais esquecer. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina. O Mato Grosso do Sul. O meu estado, o meu destino. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. E vão visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Aranques, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Garrafa térmica Siena, 750 ml, só R$ 24,99. Pipoqueira 4,5 litros, apenas R$ 39,99. Aparelho de fundi, porcelana, Lior, apenas R$ 49,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes, sem juros, nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas, com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia. Há 15 anos, servindo você e sua empresa. É o nosso TVC Agora de volta, com o quadro Pulseira de Prata. Agora a gente conta. O Bizu, o B.O., a sirene tocou, a gente contou. O brasileiro é curioso, meu Deus do céu. A gente está em casa. Aí, de repente, o carro da polícia passa. Ou a ambulância passa. O que você faz automáticamente? Meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? É ou não é? Você pode estar pensando em qualquer coisa. Pode estar fazendo uma conta de álgebra. Na hora, você para e pensa, meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que prenderam alguém? Será que, né? Às vezes, quando é do Corpo de Bombeiros, o SAMU, a gente até se preocupa. Será que foi algum parente? Será que foi algum amigo, algum conhecido? A gente se preocupa. E aí, a gente conta tudo o que acontece aqui na segurança pública no quadro pulseira de prata. E olha que caso curioso, gente. Você já ouviu falar naquela expressão? Comprar gato por lebre? Olha aqui, ó. Olha que beleza. O gato e a lebre. Né? Você já comprou gato por lebre? Acontece, né? Às vezes, você acha que você está comprando uma coisa e você está comprando outra. Às vezes, tem ali oportunidade única. Não é agora que não sei o que lá e você vê lá uma coisa extremamente barata. Ou não. Às vezes, um veículo, uma bicicleta, uma moto, um carro. Enfim, está no preço normal ali do mercado. Só que você não faz o quê? Você não faz ali uma checagem naquele produto em que você está comprando. E pode acontecer de você comprar gato por lebre. Uma mulher, ela procurou o Detran porque ela descobriu a adulteração no número do motor do veículo. Será que é numerologia? Ah, não gosto do número 7. Eu vou apagar aqui e colocar o 9. Será que foi isso? Ah, Alberto Silva, conta pra gente. Olha só, você imagina. Você comprou um veículo, vai até o Detran registrar esse veículo. O que acontece? Descobre que o veículo estava adulterado. Foi o que aconteceu. Uma mulher de 29 anos, ela teve que ir até a primeira delegacia de polícia civil aqui em Transagôs pra se explicar, viu? Segundo, né, ela ela foi até o Detran foi registrar aí um veículo um veículo esse, uma Saveiro de cor cinza e aí chegando lá, Fernando esse veículo estava como suspeita, viu? Por que que esse veículo era suspeito? Estava adulterado, a numeração não estava batendo, né? Então foi chamada a autoridade policial apreendeu aí o veículo esse veículo que foi apreendido aí para a perícia técnica e aí ela vai ter que se explicar de quem que ela comprou esse veículo, né? Por quem ela comprou, qual é o valor e da origem também, né? Vai ter que se explicar porque a numeração aí, infelizmente, não batia. Esse caso aí foi registrado na primeira delegacia de polícia civil aqui em Transagôs e a polícia vai seguir investigando para identificar, porque tem que saber, viu? A numeração aí não estava batendo, né? Alô, pessoal do Departamento Comercial do Grupo RCN aqui. Vou fazer um merchan de um segmento, tá? Inspeção veicular. Temos várias empresas aqui em Três Lagos. Não estou falando de uma ou outra, tá? Todas elas são sérias. Meu amigo, vai comprar um carro, vai trocar de carro, faça inspeção veicular. Sabe por quê? Porque aí você vai descobrir todo o bizu, todo o B.O. ali. Eu, por exemplo, Mário, eu estava comprando um Celtinha, eu ia comprar um Celta, o Celta estava um espetáculo. Eu estava trocando de carro na época, o Celta estava um espetáculo, o preço estava bom. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer, eu vou fazer uma inspeção veicular. Aí sabe o que eu descobri? Que esse carro tinha sido capotado. Ou seja, a gente que é leigo não sabe se o carro está cheio de massa. No caso ali, todo o teto do carro tinha sido trocado. Então, às vezes, ah, o carro está bonitinho. O motor está bonito, está roncando ali, o ar está gelando. E outra coisa, a gente vai comprar carro, o carro está ali lavado, cheiroso, bonito. Aí você chega e diz, não, agora achei o carro dos meus sonhos. A moto dos meus sonhos. Só que antes disso, faça inspeção veicular. Procure uma empresa de inspeção veicular aqui de Três Lagoas, tá? Ou você que é da região também, você que está ouvindo a gente em Castilho, em Andradina, você que está assistindo o TVC agora em Ilha Solteira, então procure uma empresa de inspeção veicular antes de fazer negócio. Se não, você pode acabar comprando gato por lebre. Fica a dica para você, tá bom, Mário? Quando você for trocar aquele Toyota, aquele carro híbrido, esqueça o nome daquele carro, como é que é o nome mesmo, Matheus? É do carro da Mário, aquele que é... Não, aquele que ela comprou semana passada, ela pagou barato, hein? 570 mil, comprou semana passada, ele é híbrido, é elétrico, então quando você for trocar aquele carro, fica a dica, tá bom? Tá bom? Receba! Estou aqui recebendo, Fernando Moraes, estou recebendo, você está falando, eu estou, Senhor, abençoo as palavras de Fernando Moraes, e assim seja. Mas olha só, gente, vamos falar agora de plantas, vamos falar de aquele local aqui da sua casa, da sua empresa, do seu escritório que te traz alegria? Exatamente, vamos falar de verde flora e garden flora que tem diversas novidades para você deixar a sua casa ainda mais linda, olha só. Na verde flora, você encontra arranjos especiais, buquês, além de vasos com decoração para deixar o seu ambiente ainda mais alegre. e na garden flora tem plantas e decorações para a sua empresa ou o seu escritório. Árvores, gramas para o seu jardim, projetos de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação e muito mais, é muita coisa que você encontra por lá, viu? Verde flora e garden flora na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506 e o telefone é 3524 9767. Vai lá, fala com toda a equipe, eu tenho certeza que eles vão te atender com a melhor qualidade, o maior carinho do mundo. Verde flora e garden flora. Fernando Moraes. Ô Mari, vai ali tirar o teu Prius, o seu Toyota Prius está atrapalhando ali, né? Bonito esse carro da Mari, hein? Comprou por 389, 389,90, 389 mil e é barato, né? Ela tem, ela tem, né? Apresentadora de sucesso. Olha, gente, um casal se envolve num acidente no bairro Jardim Primaveril, hein? O motorista, o apressadinho, foi assistir o Flash lá e aí quis fazer isso com o carro. O que ele fez? Atravessou o sinal vermelho. E o que aconteceu? Acabou atingindo o casal. Pior, o covarde, o covarde fugiu sem prestar socorro. Mas como assim, Fernando, você está sendo duro? Fez uma cagada e fugiu sem prestar socorro? Isso é um covarde. Para mim, é um covarde. Alberto Silva, conta para a gente. Olha, um casal se envolveu num acidente, viu? Um homem de 45 anos e a esposa, que tem 44 anos, eles que são moradores do Jardim Primaveril aqui em Transagôs, se envolveram aí no acidente, envolvendo aí uma moto e também um veículo. Foi na avenida Filinto Miller, quando um homem que estava dirigindo um veículo Voyage de cor preta, estava andando ali pela avenida Munir Tomé, não respeitou aí a sinalização e acabou colidindo aí na lateral dessa moto. Ambos acabaram caindo aí ao solo. Eles foram levados para a unidade de pronto atendimento comunitário, com algumas escoriações, mas foram até a delegacia. Por quê? No momento do acidente, o Fernando, o motorista do Voyage não socorreu, não prestou aí nenhum socorro. Fugiu, viu? Simplesmente se envolveu ali, pegou o carro, foi embora, portanto, não teve nenhuma compaixão aí com o próximo, né? Aí ele decidiu ir até a terceira delegacia, registrar o boletim de ocorrência, segundo informações ali nas imediações, tem circuito de câmera e deve facilitar a identificação desse motorista para que ele pague, para que ele cumpra com o dever aí, porque infelizmente esse motorista não teve compaixão nenhuma, se envolveu, passou no sinal vermelho e acabou indo embora, deixando aí esse casal, um de 45 e outro de 44 ali ao chão machucado. Infelizmente, a gente se depara aqui em Trasagos, não é a primeira vez com esse tipo de situação, com motoristas covardes que se envolvem em acidentes e acabam não prestando o devido socorro. Fernando. Sabe tudo esse Albert Silva, falou da segurança pública, está por dentro de tudo. E olha um caso de ameaça e agressão lá no bairro Vila Maria. O Albert Silva volta agora para a gente para contar os detalhes dessa confusão, rolo, tapa, soco, chute, negócio foi feio, negócio foi feio. Conta para a gente, Albert Silva. E olha só, Fernando, o homem de 35 anos procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência. Segundo ele, esse homem, que é morador do bairro Vila Maria, ele disse que dois homens foram até a residência dele, esses dois homens queriam agredir ele, foi contido por pessoas que estavam passando no local. Só que aí, Fernando, o que aconteceu? Esses dois homens acabou ameaçando esse homem que está sendo agredido de 35 anos. Falaram que iriam voltar e que iriam matá-lo. Ele decidiu ir até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. Em primeiro momento, ele disse que não conhecia os dois homens. Mas passado alguns minutos, ele confessou que conhecia os dois homens que foi agredir. ele disse que tem um desentendimento por causa da ex, Fernando. Olha aí, por causa da ex. Então, ele acabou registrando um boletim de ocorrência por preservação de direito com medo devido a essas ameaças. É, algo errado não está certo aí, né? Então, o Albert Silva conta tudo para a gente da segurança pública, o setor policial, é notícia aqui no nosso pulseira de prata. Agora é o seguinte, meu querido diretor, vamos falar aqui, vamos falar da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto daqui a pouquinho, em instantes, é... Daqui a pouquinho, em instantes, a gente vai entregar aqui, pessoalmente, nos estúdios da TVC, mais um contemplado, mais uma contemplada, daqui a pouquinho a gente conta. Mas hoje ainda, no final do programa, tem o sorteio de mais uma pessoa que participou através do nosso WhatsApp. Deixa eu explicar para você aqui. Você ganha de duas maneiras, ou interagindo através do nosso WhatsApp. É o 3509-7500, 3509-7500, esse número aqui, 3509-7500 é o nosso número. Você vai colocar a senha Boleto Posto Nikkei. Daqui a pouquinho, no final do programa, R$100 na sua mão. R$100 faz a diferença ou não faz? Ou então, comprando nas empresas participantes. Aí você fica de ouvido colado na Cultura FM, na TVCHD, a gente vai divulgando as empresas, e aí, o que acontece? Você compra nas empresas parceiras, e aí você corre aquele sério risco de faturar. Certo a minha cara, Mari Verdun? Certo, já estou chegando por aqui. Deixa eu cheirar. só fica no cheiro mesmo. Só no cheiro, gente, só fica no cheiro, porque assim, R$300 é da Melina. Ai, ai. Entendeu? E R$100 é da Bruna. A Bruna é vendedora. Exatamente, você sabe que todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Por favor, Bruna e Melina, pode vir pra cá, pode vir aqui do nosso ladinho, que a gente já vai fazer a entrega desse dinheiro. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ficar aqui, como é que estamos? Estamos bem aí. Vai ir, vai ir estar aqui com a gente nos estúdios. Ele briga com a gente, você sabe, né? É, tem um chicote ali, ele esconde o chicote ali. Sejam bem-vindas, tá bom? Sejam bem-vindas. Melina, quanto você gastou lá na Ótica Elite? Eu fiz uma armação, um óculos de grau pra minha filha, um óculos de grau pra mim e troquei a lente de outro óculos. Olha aí, fez a feira na Ótica Elite. Fiz. mas eles parcelam, tem boas condições de pagamento, então dá pra fazer a feira, vamos dizer assim. Pois é, e agora... Você tem a sua armação, é muito bonita a sua armação. Muito bonita mesmo. Olha lá, parece essa câmera aqui. Essa armação é de lá? Essa ainda não, a minha ainda está fazendo. O óculos, foi assim, muito rápido ganhar o prêmio, né? Você vai retirar ainda hoje? Eu vou retirar, mas o da minha filha já está com ela. Olha que bacana, e a Bruna te atendeu. Porque o meu grau é alto e a lente é especial, demora um pouquinho mais pra ficar pronta, mas o da Maria Luísa ficou pronto na mesma semana e ela já está usando e indo pra escola com óculos. Tá vendo, gente? Ótica Elite, pode ir lá, toda a equipe. Bruna, que atendeu a Melina, está lá também pra atender você. E Bruna, você sabe que nessa promoção todo mundo ganha, 100 reais é seu, vale a pena? Vale, vale muito a pena. Ela está com lapela? Ela está com lapela. Pode deixar com a Melina. Bruna, aliás, eu estou precisando trocar meu óculos. Não vi que você estava de microfone, eu já estava te passando o microfone. Ai, meu pai, vamos falar depois aqui porque eu preciso trocar meu óculos aqui, tá bom? claro. Ó, Bruna, e como está sendo a promoção pessoal? A gente sempre ressalta aqui, né, Fernando, pra falar, pra comprar nas empresas parceiras, dar esse apoio pro pessoal estar passando lá. Como que está? Olha, tem cliente que não acredita muito em promoção, né? Então, a gente tendo uma Melina que ganhou, que é tão próximo da gente, já é mais fácil pros clientes, né, aceitar. E está indo muito bem, é muito fácil, né, só que for o QR Code e fazer que é simples, é muito simples. Muito simples. reescrevendo, então é muito rápido, muito prático e está indo muito bem, os clientes estão dando ele muito bem. E olha só, Grupo RCN paga o meu boleto, vai dar uma aliviada aí no boleto? Lógico. Vai? Vai ajudar, né? Já ajuda, né? Já vai um boletinho aí, né? Nossa, já ajuda muito. Isso, porque... E fora se você também não quiser pagar um boleto, se você quiser, né, gastar como você quiser, exatamente. Não dá pra você Grupo RCN paga o meu boleto, mas eu não pagava o boleto não, eu atrasava ali e gastava comigo mesmo, né? Eu também, o Israel Espindol ele sempre me criticava, mas ainda bem que você está no meu time. É nóis. Nossa, eu também não ia pagar nada, eu ia, ó, comprar uma meia, um perfume. Brincadeirinha. Ó, você ganhou cem reais e já vai fazer uma diferença aí. Agora vocês imaginam a Melina que ganhou trezentos. Ó, cem, duzentos, trezentos reais todo o seu, Melina. Obrigada. Vou pagar boleto. Olha aí, ó. Qual que é o boleto que você vai pagar? Vou guardar pra pagar a parcela do óculos. Olha aí. certinha, certinha. Vai sair mais barato aí desse óculos. Trocou óculos da família inteira. Hoje em dia, a gente brinca assim, mas hoje, pode ver aqui, em quatro pessoas, três usam óculos. Exatamente. Então, se você está precisando de trocar o seu óculos aí, a tua armação está torta, você já botou, como é que é o nome daquele? É, a pessoa pode, coloca a Durepox, põe Durepox, tá com Durepox ali, o óculos vai estar torto, assim, você não está enxergando nada. Meu, procure a Ótica Elite, lá, armações lindas, modernas, aquela lente que vai resolver a sua situação. Os melhores oftalmologistas da cidade indicam a Ótica Elite, então procure a Ótica Elite para resolver isso aí e de repente, você sair daqui também com um trezentinho, não é bom? Já pensou? 300 reais, não, até até 500, né? É, de 100 até 500 reais cada hora, um prêmio diferente. Pode ser que você seja sorteado com 100 reais, 200, 300, 500 reais, não é só? Exatamente. Bruna, Melina, muito obrigada. Obrigada. É um prazer receber vocês aqui, as portas estão sempre abertas, continuem participando e você é sucesso. Ela pode ganhar de novo, né? Pode. Ela pode ganhar de novo, você pode ganhar de novo, basta você indicar, né, para os seus clientes lá da Ótica Elite para participar mesmo, acreditar mesmo na nossa promoção e logicamente a Melina, né, ela visitando outros pontos da cidade, outras empresas parceiras aqui do Grupo RCN, ela pode ganhar, tanto nessas empresas como novamente na Ótica Elite. Lembrando, Bruna, que quem participou desde o primeiro dia concorre até o último dia. Então, a gente pode ver vocês novamente aqui. Obrigada. Na TBC. Tomara que eu volte. Muito obrigada. Continua aqui com a gente que a gente vai ali tomar uma água. É, vamos tomar uma água. E a gente volta rapidinho. Eu não sei se elas não vai levar ali, né? Vamos, vamos pedir alguma água. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E temos uma novidade super mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Dei pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. É dinheiro que você precisa? Sim! É dinheiro que o MSCAP está sorteando. 300, 300, 300 mil reais só no quarto sorteio. E no Supergiro 50 prêmios de mil reais. São 50 ganhadores de mil reais cada. No primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. No Supergiro 50 prêmios de mil reais. e no quarto sorteio, 300 mil reais de uma só vez. MSCAP ajude e concorra! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. Descubra o encanto das aves em Campo Grande, eleita capital nacional do turismo de observação de aves. Com paisagens deslumbrantes e uma biodiversidade única, temos aqui um verdadeiro paraíso para os passarinheiros. Venha maravilhar-se com as cores vibrantes das araras e tucanos. Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e mais do que você imagina. Mato Grosso. No Sul. Meu estado. Meu destino. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet só R$14,99 cada. Toca Pet M por R$39,99. Casa Pet Eco Dog número 2 de R$89,99 por R$49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A gigante do celular. TVC Agora. Agora está na hora. Está na hora do papo reto. Hoje nós teremos aqui no TVC Agora uma entrevista especial com o delegado titular da Polícia Federal de Três Lagoas João Vitor Rezende Ozynski. Ele assumiu recentemente a delegacia da PF aqui de Três Lagoas e conversou com a nossa equipe de reportagem sobre os serviços da Polícia Federal aqui na nossa região. Essa entrevista foi concedida ao jornalista Israel Espíndola. Combate ao tráfico de drogas nota falsa de dinheiro a moeda vigente aqui no Brasil Esse é um dos trabalhos da Polícia Federal aqui em Três Lagoas. Nós vamos conversar agora com um novo delegado titular da Delegacia de Polícia Federal aqui em Três Lagoas o delegado João Vitor Rezende Ozynski. Primeiramente obrigado por ter aceito o convite de abrir as portas da Delegacia da Polícia Federal para a gente falar um pouco do trabalho que vocês têm executado aqui em nossa cidade. Para a gente começar o nosso bate-papo tráfico de drogas Três Lagoas é o corredor deste tráfico de drogas e a Polícia Federal tem intensificado esse combate? Bom dia primeiramente eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho da Polícia Federal no município e região Três Lagoas o tráfico de drogas realmente tem sido um dos principais crimes que a Polícia Federal tanto no estado do Mato Grosso do Sul em si nacionalmente bem como também localmente na região regionalmente na região de Três Lagoas tem combatido a Polícia Federal tem por uma de suas atribuições constitucionais a prevenção e repreensão do tráfico de drogas e no caso infelizmente o estado do Mato Grosso do Sul é o estado que é porta de entrada para grande parte das drogas que são pulverizadas pelo interior do país e no caso específico de Três Lagoas é um corredor como o senhor bem mencionou é um corredor de passagem dessa droga as principais cidades regiões de entrada de drogas no estado do Mato Grosso do Sul são as regiões de Ponta Porã e Corumbá numa maior quantidade de cocaína que entra pela região de Corumbá vindo da Bolívia do Peru e da Colômbia bem como uma grande quantidade de maconha que vem da região de Ponta Porã especificamente do Paraguai no caso o estado de São Paulo é um estado onde grande parte dessa droga tem por destino visando até mesmo a sua saída para a Europa Estados Unidos dentre outros países do mundo e aqui então estamos numa região estratégica para o combate do tráfico de drogas não só reprimindo a prática do tráfico de drogas bem como também prevenindo para que não ocorra através do nosso trabalho de investigação Agora delegado sobre esse trabalho de investigação é uma força tarefa a inteligência da Polícia Federal também está atuando e muitas vezes as pessoas não entendem como que funciona o trabalho da Polícia Federal A Polícia Federal ela tem por exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União e visa reprimir o tráfico de drogas mais especificamente o tráfico internacional transnacional no caso ou interestadual a nossa região aqui tem um grande destaque no combate ao tráfico interestadual como mencionamos aqui o corredor de passagem de drogas que vão principalmente para o estado de São Paulo Mato Grosso Goiás e por aí é pulverizada por todo o país e no caso a Polícia Federal age tanto na inteligência visando se antecipar aos criminosos bem como também na repressão nós possuímos setores específicos na delegacia de Polícia Federal que atuam cada um na sua área visando esse combate no caso também o tráfico de drogas acaba que na sua maior parte é praticado por organizações criminosas principalmente no nosso estado onde a porta de entrada de drogas existe grandes organizações e nós também atuamos no combate a essas organizações criminosas visando também descapitalizadas outro crime que chama a atenção que esporadicamente nós temos que noticiar aqui em Três Lagos falsificação da moeda e a Polícia Federal também tem atuado justamente nesse setor de inteligência para tentar retirar do comércio principalmente essas moedas falsas perfeito o combate a prática do crime de moeda falsa é uma das principais funções da Polícia Federal também infelizmente hoje com o avanço dos meios digitais tem se facilitado a aquisição dessas moedas de cédulas falsas que por vezes são fabricadas em locais distintos aqui do nosso estado na nossa região e as pessoas acabam por adquiri-las pela internet pelos correios e nós temos um setor de inteligência não só aqui na região bem como centralizados para investigar e reprimir essa prática são frequentes os flagrantes envolvendo no caso a utilização dessas cédulas falsas na nossa região recentemente não houve nenhum combate específico à fabricação dessas cédulas falsas como mencionei anteriormente as investigações apontam mais que essas cédulas falsas vêm de fora porém também claro nós estamos sempre na investigação de possíveis locais de fabricação e um alerta que eu deixo para pessoas que eventualmente pensem em adquirir cédulas falsas pensando que não há problema há sim o simples fato de você receber uma cédula falsa perceber que ela é falsa e passar para a frente no linguajar popular já é prática de um crime então não vale a pena eu te garanto ter cada vez sido mais frequente a realização de flagrantes pela polícia federal não só de pessoas que adquiriram essas cédulas falsas e estão as recebendo bem como também no momento também que elas estão tentando passar para a frente no comércio que acaba alesando sobre a maneira comerciantes locais pequenos comerciantes que essas pessoas procuram escolher para repassar essas cédulas falsas outro crime de combate que a polícia federal tem executado são os agrotóxicos vindo de forma irregular principalmente do Paraguai e às vezes a gente acaba aqui também tendo que noticiar aqui na nossa região de Três Lagoas por que esse agrotóxico é proibido delegado? na verdade existe alguns agrotóxicos que são proibidos existe agências reguladoras específicas que devem aprovar a fabricação a importação desses produtos a partir do momento que um produto não tem autorização específica para ser importado para o país ele acaba sendo proibido o que configura a prática do crime de contrabando principalmente do Paraguai acaba por entrar adentrar no estado do Mato Grosso do Sul agrotóxicos não regularizados e a polícia federal também tem uma ação efetiva contra a importação desses produtos não só agrotóxicos bem como outros produtos que tem a sua importação proibida como por exemplo cigarro o senhor bem mencionou que aqui nós somos rotas da prática do tráfico de drogas porém também são rotas da prática dos crimes de contrabando e descaminho no caso específico na mercadoria proibida o crime de contrabando de cigarros é muito combatido aqui na nossa região tendo sido já deflagradas diversas operações sobre organizações criminosas que praticam o contrabando de cigarros delegado quais são os seus desafios o senhor que está há pouco mais de um mês aqui em Três Lagos que o senhor já começou a mapear a nossa cidade já sabe inclusive que é rota para tanto o crime de tráfico de drogas quanto para também o tráfico de contrabando e descaminho os desafios para a sua gestão aqui em Três Lagos à frente da Polícia Federal perfeito meu desafio é dar continuidade ao brilhante trabalho que vem sendo exercido executado pela delegacia de Polícia Federal em Três Lagos contamos com excelentes servidores muito capacitados e muito atuantes no combate na prevenção e no combate à criminalidade a Polícia Federal tem por foco principal o combate ao tráfico internação estadual e internacional de drogas ao contrabando ao descaminho a Polícia Federal também ela exerce as funções de Polícia Marítima Aeroportuária e de Fronteira no âmbito também a Polícia Federal tudo que eu mencionei para o senhor praticamente tudo até agora está na seara da atuação da Polícia Federal como Polícia Judiciária porém também há uma grande atuação na área administrativa a Polícia Federal ela trabalha também com a missão de passaportes sendo que somente até maio de janeiro a maio desse ano foram emitidos mais de 2 mil passaportes aqui na Delegacia de Polícia Federal Teresagoas também atendimento ao estrangeiro visando ali a regularização da situação migratória e migratória no caso também já foram atendidos mais de 300 estrangeiros pela nossa unidade a Polícia Federal também atua na fiscalização de produtos químicos controlados utilizados pelas indústrias locais regionais bem como também fiscalizamos a segurança privada e atuamos no controle de armas através do Sistema Nacional de Armas o SINARME onde a Polícia Federal é responsável por conceder autorização para aquisição de arma de fogo bem como também o porte de arma de fogo aqui especificamente nós possuímos uma unidade específica para atendimento ao público essa questão essa área da Polícia Administrativa que fica localizada no Treslagoas Shopping Center é um espaço cedido ali pelo shopping para a Polícia Federal atuar e isso se deve à busca pelo melhor atendimento ao público tendo em vista que o local dispõe de uma melhor infraestrutura para receber a população possuindo amplo estacionamento praça de alimentação dentre outros serviços ali disponíveis e isso facilita com que nós conseguimos tentar buscar no caso um excelente um atendimento público de excelência Delegado para a gente encerrar o nosso bate-papo gostaria de falar sobre essas operações em conjunto com outras forças já que a Polícia Federal também atua em parceria com a Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar com a Polícia Civil Perfeito a Polícia Federal tem uma ótima relação com todas as forças policiais bem como de outras também outros órgãos outras entidades que compõem o sistema de segurança pública e no caso operações conjuntas são realizadas sempre que possível com a Polícia Civil Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal Receita Federal especificamente esse ano a Delegação de Polícia Federal de Tres Lagoas ela deflagrou 16 operações policiais sendo que algumas dessas operações sim possuem apoio de outras forças policiais especificamente como mencionado anteriormente as operações foram mais voltadas a repressão do tráfico policial de drogas contrabando descaminho moeda falsa dentre outros crime infrações penais que estão sob sob a atuação da Polícia Federal tá certo muito obrigado pela nossa conversa boa sorte aí na sua gestão durante a frente aí da Polícia Federal volta aos estúdios Igor que nunca tinha provado o famoso sobar aqui eu sinto falta de novos sabores temperos de outros lugares José antes de sua pescaria ah uma pescaria com os amigos de longa data não seria nada mal o Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina o Mato Grosso do Sul meu estado meu destino a EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas onde presta serviços de excelência em higienização doméstica locações hotelaria e empresarial buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes primorando sempre pela preservação do meio ambiente a EcoService utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas EcoService Lavanderia há 15 anos servindo você e sua empresa você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas avenida Rosário Congro 2543 mundo das tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou whatsapp 999772557 anote aí o whatsapp do grupo rcn 35097500 pra pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado 35097500 pra participar das nossas promoções pra concorrer a muitos prêmios a gente faz a diferença lojas mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades porcelanas vidros decorações brinquedos papelaria ferramentas setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa whatsapp 99268 6751 avenida antônio trajano 582 lojas mariano a loja da sua família você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o ms cap é dinheiro que você precisa? sim! é dinheiro que o ms cap está sorteando 300 300 300 mil reais só no quarto sorteio e no super giro 50 prêmios de mil reais são 50 ganhadores de mil reais cada no primeiro ao terceiro sorteio 10 mil em cada no super giro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez ms cap ajude concorra bem amigos do esporte falamos ao vivo na tvc hd e olha o misto futebol não que isso pô Fernando eu gostaria sabe de narrar futebol deve ser legal né olha gente estamos de volta com o tvc agora vamos falar do misto futebol clube que está de volta mas antes disso deixa eu lembrar você que daqui a pouquinho daqui a pouquinho tem 100 reais na sua mão 100 reais escreve aí escreve boleto boleto posto nikkei boleto posto nikkei boleto posto nikkei e manda aí para o 35097500 35097500 boleto posto nikkei sorteio daqui a pouquinho daqui a pouquinho a gente vai jogar 100 reais na sua mão 100 reais dia 5 faz a diferença ou não faz já fez as contas ali já viu que não vai dar para pagar todas as contas então 100 reais para te ajudar com as contas com os impostos é a gente vai te ajudar nesse momento aí e bora falar de esporte amigo é o misto futebol clube está de volta e agora a diretoria do clube corre para montar o time que pretende disputar a série B do campeonato sumatogrossense de futebol hein e ele sabe tudo de esporte é o nosso craque da camisa número 9 Israel Espíndola é com você pois é o misto futebol clube está de volta e no dia 18 de julho acontece a primeira reunião para a formação é da comissão técnica diretoria enfim do esporte clube misto que irá disputar a série B do sumatogrossense 2023 sobre este assunto eu vou conversar agora com o diretor esportivo do misto Antônio Carlos Teixeira esse time vai ser formado quando? nós temos que formar ele até o final do mês para a gente disputarmos essa série B do sumatogrossense começa agora no começo de setembro o campeonato da série B do sumatogrossense então o time tem que estar em campo já treinando já a partir do final do mês que vem agora Teixeira dia 18 tem a primeira reunião para que serve essa primeira reunião? nós vamos formalizar a nova diretoria do misto que está sendo colocada ainda os membros da diretoria o presidente já foi escolhido o vice diretor de esporte e também o tesoureiro já está tudo certo falta alguns outros membros para que a gente coloque o time a diretoria já escrita na CBF e também na confederação sumatogrossense agora Teixeira o misto tem uma história muito grande aqui em Três Lagos representatividade inclusive no campeonato sumatogrossense os torcedores podem ficar aí contentes podem confiar nessa nova diretoria? sim essa nova diretoria veio para a gente disputar o campeonato e não só disputar nós queremos ser campeão ou vice porque se a gente for campeão ou vice a gente sobe para a Série A e o ano que vem se a gente for campeão ou vice a gente pode disputar a Copa do Brasil como o misto disputou em 2009 contra o Corinthians nós fizemos um belo trabalho ganhamos do Campinense empatamos aqui 0x0 lá no Campinense a gente empatou 1x1 ganhamos nos pênaltis e fomos para a próxima etapa da Copa do Brasil que foi o auge do futebol de Três Lagos então tentaremos fazer novamente igual foi feito em 2009 agora Teixeira a formação desse time que vai disputar e também já pode abrir porta para outras categorias já que o time precisa de uma base sim nós vamos pegar 12 garotas aqui da cidade de Três Lagos que serão projetados no cenário estadual e quem sabe futuramente no cenário do Brasil inteiro e serão 12 de fora que já tem um time que a gente já está conhecendo os caras que já são mais maduros para a gente engrossar o galdo dos meninos aqui que são novos então nós teremos 12 jogadores aqui da cidade de Três Lagos e 12 serão já profissionais de fora que virão para disputar a Série B esse ano mas é importante que o torcedor pode ficar contente que Três Lagos terá um time de futebol isso se Deus quiser terá um time de futebol competitivo não vou entrar para poder disputar o campeonato vou entrar para ser campeão ou vice porque nosso intuito é subir para a Série A o ano que vem e sendo Série A ano que vem a gente disputa novamente para ser campeão ou vice para nós disputar novamente em 2024 quem sabe a Copa do Brasil novamente igual foi em 2009 o misto tem história o misto é um time forte nós temos mais de 30 mil torcedores em Três Lagos todos os dias para e passa até xerê e quando volta o misto o misto é o time representante de Três Lagos e nós com 132 mil habitantes nós precisamos ter um time com representação para o cenário nacional igual eu sempre falo você vê o Cuiabá hoje é Série A do Brasileirão e quem sabe a gente pode ser o Série B daqui 4, 5 anos então se Deus quiser estaremos fortes e nós vamos chegar lá e um abraço a todos os mistenses Três Lagos e quem sabe a gente comece a voltar a tocar o hino nacional o hino do misto lá no madrugadão tá certo Teixeira muito obrigado pelas informações então tá aí então dia 18 de julho é a primeira reunião aí da comissão da diretoria do misto e a gente é claro fica aqui aguardando a formação desse time para poder divulgar aí o misto que tantas vezes trouxe orgulho para Três Lagoas volta aos estúdios Obrigado Israel Spindoli vamos combinar o seguinte a hora que você voltar de férias aí depois que tiver tudo certo com o misto vamos ver se a gente narra uns jogos aí Israel pensou? é vamos aí de repente eu narro você comenta você narra e eu comento o esporte o esporte precisa ser reconhecido porque é o seguinte o esporte ele muda a vida das pessoas o esporte ele educa mudando o rumo da prosa vamos falar agora dos IPs porque a cidade está muito mais bonita muito mais colorida com a floração dos IPs você já bateu aquela selfie já colocou lá nas redes sociais tá bonito mesmo hein? Considerado um dos eventos mais belos da natureza brasileira a florada dos IPs chama a atenção da população de Três Lagoas que vem registrando em suas redes sociais o colorido dessas árvores a dona de casa Maria Thiago Brandão diz que a cidade fica ainda mais bonita é porque é linda né minha filha é porque eu cultivo muita rosa do deserto eu acho muito linda as flores sabe? eu sou apaixonada pelos IPs lá na minha cidade tem muito IP amarelo IP rosco é Rondônia sabe? a minha mãe mora lá eu sou mineira eu acho muito lindo é uma cidade linda né Três Lagoas minha filha e as pessoas maravilhosas cultivar as plantas é lindo eu sou apaixonada pelas flores de cada um deles se eu pudesse tirar a foto eu tirava de cada um eu acho muito lindo aqui é rápido né? é muito rápido cai muito rápido as flores ontem mesmo eu fui fazer caminhada aqui em volta aqui com meu neto eu estava olhando eu tive a vontade de tirar a foto de cada um só que eu não levei o celular eu não tirei é muito lindo né? os IPs florescem no inverno e primavera no entanto nem sempre a florada dos IPs segue exatamente uma ordem de floração pois a influência do clima é determinante para que as árvores entrem em período de reprodução comumente o IP roxo é o primeiro a florir entre os meses de junho e agosto nas regiões quentes e um pouco antes nas regiões mais frias as floradas costumam durar uma semana em média e variam conforme a pouca concentração de água na atmosfera a maioria dos IPs na verdade eles florescem de julho até mais ou menos o mês de outubro novembro porém tem alguns IPs que realmente naturalmente tem a florada antecipada começando a partir de maio que são esses IP rosas é sim principalmente algumas dessas espécies de IP rosa né? desses que as inflorescentes parecem umas grandes bolas assim de flores realmente começam a florescer um pouco mais cedo que os outros aqui na calçada do exército brasileiro na avenida Capitão Olinto Mancini há alguns anos a prefeitura plantou vários pés de IPs que agora estão cheios de flores embelezando ainda mais a cidade ainda de acordo com o professor de biologia da UFMS Climbier Ferreira Rao Três Lagoas é uma cidade que tem boa arborização e que os IPs são boas opções para o poder público investir mais no plantio nas vias públicas Ah, eu acho que com certeza das opções que a gente tem comumente plantadas o IP é das melhores porque é realmente adaptado ao clima da região enquanto muitas vezes a gente tem plantas como Flamboiã que não é nativa do Brasil ou às vezes a Munguba que não é nativa do Cerrado então tem árvores que são plantadas na cidade e não são nativas da região então entre elas eu prefiro que plante o IP que realmente é adaptado aqui ao clima da cidade As floradas dos IPs não duram muito tempo mas o tempo que dura é o suficiente para mostrar sua beleza e deixar a cidade mais bonita e colorida Bom, infelizmente as florações não duram o ano todo mas eu acho que a parte do charme da planta é justamente esse da gente todo ano esperar pela época de floração dos IPs E você já fez a sua selfie com os IPs? Menino, minha selfie ainda não mas vídeos é o que mais tem no meu celular Três Lagoas está muito, muito bonita com esses IPs rosa e eu só vejo rosa eu não sei se tem outra cor tem outra cor? Três Lagoas eu não vejo muito acho que depende da região região, né? Depende muito da região tem regiões que tem mais o IP amarelo outras mais IP rosa mas Três Lagoas está linda junta os IPs rosa com as araras os tucanos a natureza realmente a cidade está maravilhosa só que mais bonito que isso é você ganhar sem eu em plena quarta-feira meu amigo ou R$190 em plena quarta-feira no dia 5 ou ganhar duas cestas básicas uma para você outra para o seu vizinho ou até mesmo uma lata de tinta unilar de 18 litros olha que beleza lá do mundo das tintas é, então você tem várias chances de ganhar aqui então o que você pode fazer agora nesse momento o que você pode fazer? pegar o seu celular anotar o nosso WhatsApp que é muito fácil gente, já tem até dancinha tem música tem tudo 3509 7500 entendeu? já salva aí você já pode participar de todas as nossas promoções através deixa o WhatsApp WhatsApp Grupo RCN paga meu boleto basta você mandar boleto posto Nikkei pronto você já 10 minutos sorteio participando 100 reais já 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 a gente tem sorteio aqui então corre corre o cofre é a mesma coisa 3509 7500 manda o seu palpite nós já temos uma dica tá? o primeiro número é o 7 é o 7 exatamente o primeiro número é o 7 então o resto tá simples primeiro número é o 7 são 4 dígitos o primeiro já foi revelado faltam 3 dígitos e aí quais serão os números? 190 reais daqui a pouquinho mundo das tintas é só você mandar mundo das tintas que você pode escolher ainda a cor branco ou gelo lá no mundo das tintas uma lata unilar de 18 litros isso aqui é mais que uma mãe pois é tá só dando presentes pra vocês isso aqui tinha que mudar o nome desse programa aí pois é eu concordo com você é só presente gente eu até vou eu acho que tá é uma avó porque avó é um mel é mãe com açúcar exatamente avó é mãe com açúcar é uma avó sem esquecer meu bom vizinho ah é sem esquecer da cesta maravilhosa da cesta não das das cestas exatamente falando com o plural porque são duas cestas duas cestas duas cestas não é uma são duas uma pra você outra pro seu vizinho daqui a pouquinho a gente volta com o nosso combo de prêmios aqui vamos te entregar vários prêmios daqui a pouquinho depois do intervalo não sai daí lojas mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades porcelanas vidros decorações brinquedos papelaria ferramentas setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa whatsapp 99268 6751 avenida antônio trajano 582 lojas mariano a loja da sua família você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o ms cap é dinheiro que você precisa? sim é dinheiro que o ms cap está sorteando 300 300 300 mil reais só no quarto sorteio e no super giro 50 prêmios de mil reais são 50 ganhadores de mil reais cada do primeiro ao terceiro sorteio 10 mil em cada no super giro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez ms cap ajude concorra eu procurei a vanja para a gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel para locação para aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica o primeiro símbolo né o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real Igor, que nunca tinha provado o famoso sobá aqui eu sinto falta de novos sabores temperos de outros lugares José, antes de sua pescaria ah, uma pescaria com os amigos de longa data não seria nada mal o Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina o Mato Grosso do Sul meu estado, meu destino os incêndios do Pantanal fazem muito mal para o meio ambiente para a saúde e para a economia não ateie fogo em folha ou lixo em seu quintal ou em beira de estrada e cuidado com materiais inflamáveis ou fazer fogueiras se trabalha no campo, evite penalizações peça autorização para queima controlada e siga as orientações Pantanal sem incêndios onde tem fogo, tem que ter cuidado Ministério do Meio Oriente e Mudança do Clima Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Agora tá na hora TBC agora Tá na hora de abrir o cofre Oferecimento Lojas Mariano A loja da sua família TBC agora É agora que esse bichinho abre Nossa Não pode Quero chamar a atenção da nossa audiência dos clientes lá da Lojas Mariano que estão participando sempre com a gente também Compra lá, participa aqui Um beijo pra vocês E olha gente Boa sorte né R$190 hoje aqui no cofre Mari, é a quarta temporada do cofre ou quinta E eu ainda não abri esse cofre Pois é Eu tenho que abrir esse trem Eu tenho que ver se é verdade Isso aqui mesmo gente Me ajuda Ajuda então o Fernando A abrir pela primeira vez o cofre Eu já abri tá Eu sou de infância Já abriu Eu já abriu Israel já abriu também Só eu que não abri Só você E pode ser hoje É agora Vamos já Nós temos três tentativas Então por favor Pode ir até o nosso painel Vamos lá Com as suas mãos abençoadas Escolha três pessoas A primeira A primeira Então vamos lá Vamos pra primeira de tudo aqui Newton Silva Calcio Ele colocou aqui 70 a 70 Se não der certo Não sei se é por causa daquela piadinha Pode ser 70 a 70 Então vai lá Tenta Mari Deixa eu tentar aqui pela primeira vez Vamos lá 70 a 70 7 0 7 0 Atenção Newton Não foi Tenta mais uma vez Mas não foi não Não deu certo dessa vez Vamos lá Vamos lá A última aqui Neuza Dias Brambila Neuza Neuza Acho que ela já ganhou Alguma coisa 7687 7687 Será a Neuza A Neuza Se eu não me engano Ela já participou da promoção Meu Bom Vizinho E ela já ganhou uma cesta básica Já ganhou as cestas básicas Do Bom Vizinho Se eu não me engano Olha que legal Pelo sobrenome dela É possível Brambila Acho que é Mas vamos lá Esse sobrenome é meio estranho não Vamos lá Qual que é mesmo 7687 Neuza 7687 É agora É agora Atenção Neuza É agora Atenção Atenção Só atenção mesmo Não foi Ô dureza Fernando Moraes Temos mais uma tentativa A última de hoje A última de hoje Me ajuda aí Como diria o da Atena Me ajuda aí pô Né Te ajuda Ó já estou pronta A barbaridade Já estou pronta E a Mari segue com as unhas De quem não lava a louça Para de ficar me deturando Vamos lá Pra finalizar Direto do Jardim Carandá Emídea Bertoldo Final do telefone 7709 7709 Vai lá Mari Final do telefone não né Eu falei final do telefone? Aham É a fome É a fome Gordinho dessa é assim mesmo Vai lá 7709 E usa essas unhas de quem não lava a louça Vamos lá E sapeca 7 Ai 7 de novo Ai Zero Ai É agora 9 É agora Emídea É agora Emídea É Não foi agora Emídea E a Emídea participa sempre Não consegue né Não conseguiu Ninguém acertou Ninguém acertou É uma pena É uma pena Mas amanhã Amanhã a gente abre esse cofre 210 amanhã 210 Não era 190 hoje 190 hoje 200 amanhã Não é Ah é 20 Então Então 10 é um pra ele É Não sei o que ele achou Não tô só parada aqui nessa matemática dele aqui assim ó É a fome Mas tá bom Tá bom Releve que eu falar nos próximos 5 minutos Gente Agora A gente vai te entregar 100 reais 100 reais A gente vai nesse momento fazer o sorteio Quem será? Nesse momento Nesse momento Nosso computador Já começa A processar os dados A você que desde o começo da campanha Tá participando Atenção porque agora Nós vamos se entregar 100 reais Só pra você Só pra você que colocou a senha A senha do TVC agora Você que colocou De repente a senha do RC Notícias Dos demais programas da casa É Continua concorrendo É Mas só pra você que desde o começo da campanha Colocou lá É Boleto Posto Nikkei Agora Agora vai ser seu nome Atenção time TVC agora Boa sorte Atenção É agora Que rupem os tambores da banda Aduf Luísa Oliveira Luísa Alô Luísa 100 reais 100 reais Pra você Na sua mão Nossa equipe Nossa equipe vai entrar em contato com você Pra você vir retirar essa grana Tá bom Ó Beijo Obrigada por ter participado Confiado aí na nossa promoção Né Fernando Obrigada por acreditar Nas nossas promoções Nas promoções Aqui do grupo RC Acabou né Mari É Acabou Por hoje é só Hoje é só É Amanhã a gente volta com informação Prestação de serviço Muitos prêmios Muitos prêmios Muitos prêmios Muitos prêmios a sua participação A sua companhia Ó Beijo pra você E até amanhã Se cuida Tchau Tchau Agora Apoio